Música Governador, uma satisfação de estar aqui em Capacete fazendo benefício para esse povo É, graças a Deus é uma alegria, é a alegria do político sério É essa, poder devolver o carinho do voto na época de eleição com obra de serviço Aqui trazendo um sonho antigo, que é exatamente a estrada, ligando até 101 Temos serviço de água sendo feito também, entregando uma ambulância Inaugurando aqui essa creche, que é uma contribuição da presidenta Dilma aqui para a cidade E o prefeito do carro já vem me pedindo com mais extensão da estrada E nós vamos de Geolândia, que é um distrito grande aqui, com uma feira grande de domingo E eu já vou falar com o secretário, para ver se a gente conversa com um empreiteiro Dá para fazer uma ampliação, para não fazer a sola, meia sola, fazer logo a sola inteira Como é que o senhor quer ser lembrado durante esse tempo que governou a Bahia de maneira brilhante? Olha, eu quero ser lembrado pelos amigos, pelo respeito como nós tratamos todo mundo Inclusive conquistamos muita gente por esse respeito E lembrado pelas obras sociais Nós somos campeão, oito anos, eu e Otto somos campeão De estrada, mais do que qualquer grupo em oito anos De água, de saneamento, de casa popular De hospital fizemos cinco De universidade federal, de luz para todos De apoio ao pequeno agricultor De alfabetização, só aí eu já lhe dei dez coisas que a gente é campeão Então eu tenho certeza que a gente vai para uma disputa Mas a disputa vai ser boa, toda disputa, toda eleição é dura Mas a disputa é boa porque a gente tem muito serviço prestado E o Rui é uma pessoa que está preparado para avançar nessa obra Porque é um administrador como ele provou Acabei de vir de Salvador inaugurando mais um viaduto Dia 11 o metrô rodando Então é muita coisa acontecendo pela Bahia inteira 570 mil empregos O que é feito aqui? O que é feito aqui? O que é feito aqui?